Efeito Chroma Key pelo celular, usando o KineMaster. Primeiro, grave o vídeo ou tire a foto com um fundo azul escuro ou verde limão. Só assim você vai conseguir o efeito desejado. O tecido que eu usei foi malha e eu estiquei ele em uma parede lisa. Após gravar o vídeo com fundo azul ou verde limão, vá no aplicativo KineMaster. Sua tela aparecerá assim. Clique aqui. Escolha a proporção do seu vídeo. Após escolher, vai abrir pra que você escolha a imagem de fundo. Aqui embaixo, onde tem essa linha vermelha, está me mostrando a partir de onde vai começar a nova imagem que eu vou colocar. Coloquei mais uma e se eu der ok, a outra imagem, a que vai ficar por cima, vai começar a partir daqui dessa linha pra direita. Como eu não quero, eu vou colocar o dedo no celular e arrastar. Vou aqui em cima em ok. A tela vai aparecer assim. Agora, eu vou aqui em camada. Vou clicar na opção mídia, lá em cima. Agora, eu tenho a opção de colocar a próxima imagem. Pode ser vídeo ou foto. A imagem que você fez com o fundo azul ou verde limão. Quando você clica nela, ela abre assim, te dando diversas opções aqui na lateral. Você pode mexer com a imagem e colocá-la onde você quiser. Pode aumentar, diminuir, do tamanho que você quer que ela apareça no seu vídeo. Se não estiver aparecendo as opções do lado, é só você clicar aqui embaixo, em cima do seu vídeo. E aí, já vai aparecer. Suba um pouquinho e escolha a opção chroma key. Agora, você precisa ativar o efeito. Essa porcentagem é pra que você escolha como você quer que fique a sua imagem diante do fundo. A primeira opção aqui em cima é pra sua imagem, a foto de cima. A segunda foto ou vídeo que você colocou. Ó, conforme você vai mexendo, ele vai ficando mais nítido ou menos nítido. Isso aqui não tem uma regra, tá bom? Você tem que olhar pra ver qual é o que fica melhor. O de baixo, esse que tá aqui 50%, ele vai trabalhar em conjunto com o de cima. Pra auxiliar, ó. Eu posso mexendo de cima ou mexendo de baixo, pra que ele fique do jeito que eu gosto. Assim, pra mim, está ok. Então, eu vou ali em cima em confirmar. E a tela vai aparecer assim. Agora, é só dar play e ver como ficou. Eu acho que a minha imagem ficou muito grande. Então, eu vou clicar aqui embaixo na imagem pra poder selecionar e mexer nela de novo. Mas agora, ela já está com o efeito chroma key. Vou voltar aqui a minha tela pro começo pra ver como ficou. Vou dar um ok ali em cima, confirmar. E vou ver de novo. Pra salvar, eu preciso clicar naquela setinha lá em cima. Clico nela. Exportar. Pular. Pronto, meu projeto está sendo salvo. Agora, é só ir lá na galeria. E ele vai estar aqui, ó. Esse foi o que nós salvamos. É isso. Se você gostou, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Se você gostou? E aí. E aí. Tchau.